E qual é a língua que vocês falam? Não, a língua. Como é que vocês falam em casa? Como é que falavam com os seus filhos? Nós, desde que nascim, falam chapurrão. Falando não se fala. Sempre. Aprendemos em escola. Se aprende, não sei porquê, na calle. Se aprende em escola. É onde primeiro aprendes a falar castellano, porque já os professores te falam... Em castellano. E então, estava-me a contar que sempre falaram em chapurrão. Sempre, sempre chapurrão. Antes, dicemos chapurrão, agora já, dicemos a fala, porque é melhor, porque estamos os tres pueblos. Pero os tres pueblos, cada um fala de sua maneira, já o verás depois. Já o verás depois. E como é que vocês sentem? O que é que é para vocês o chapurrão, ou o que é que é para vocês a fala? É a vossa língua? É a nossa língua de todos. É como o que dicía meu primo, aquele que vais a entrevistar os hobbies, o guardia. É assim, pois, fala chapurrão, fala castellano, fala... É assim, entende de todo. É assim, podeis... É assim, você podeis contar histórias deste, porque eles escreviam muito, eles se denunciavam a muita gente. Teriam muitas multas. Multas, multas. Mas vocês identificam-se... Se eu vos perguntar qual é a língua... Por exemplo, se me perguntarem a mim qual é a minha língua materna, é o português, não é? Claro, claro, claro. Se eu vos perguntar isso, o que é que vocês me dizem? Pois a minha língua é chapurrão. Porque agora, em vez de dizer... Aqui de castellano, de castellano, não é? Todo chapurrão. Aqui de castellano, nada. Todo chapurrão. E se alguém vier aqui e vos perguntar se vocês falam castellano, vocês dizem que sim? Sim, 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 perfectamente. E quem vem de fora, ele fala... Agora, hai gente que vem de fora, me fala castellano, já sei que são de aqui, e ele fala chapurrão. Sim, sim. E faz muito bem. A ele não lhe fala o castellano. E com os dois outros povos, Elras e San Martín... Falamos, a fala, falamos como aqui chapurrão. Agora eles falam distinto. O melhor, agora já não sei como dizem, pero antes, nós dizemos, vamos ao médico. Que é o doctor? Sim. Vamos ao médico. É diferente de chapurrão. A minha filha diz, vamos ao médico. O médico. A minha, o meu neto, para dizer, aí me vou, aí já me vou. Já me vou, dizem em Elras. E mesmo com os seus netos, também falam chapurrão, sempre? Sim, sim, sim. Os nossos netos falam, a nossa fala, não é? O pequeno este que entrou aqui, já diz, esse fala muito lagarteiro. Pero o que está em Cáceres, com 18 anos, esse, não é? Não, e este, já, porque está com a sua madre. A sua madre fala... Aquele só fala o castellano. E o chapurrão, claro. O que está em Cáceres, com 18 anos, com 18 anos.